Música 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 Oi cara que boi E ai galerinha estou animada Não vou parar de pular aqui Aqui porque em primeiro lugar Somos 400 mil inscritos Finge que tem um daqueles bagulhinhos que você faz PUM Deixa eu parar Tô com o casaco do lado da vez Pera ai Voltei Você ai sofre com as maleditas das espinhas A sua cara parece um choquito Então esse vídeo foi feito pra você Serão 5 receitas caseiras Para secar as suas espinhas de um dia para a noite Que realmente Funciona o mesmo Mas antes eu preciso saber se vocês gostam desse tipo de vídeo Se esse vídeo aqui chegar em 10 mil curtidas Eu faço um novo vídeo com várias outras dicas de espinhas para vocês E se você é novo ou nova por aqui Já se inscreve no canal Porque além desse vídeo aqui Tem muitos outros vídeos que vocês vão gostar Vamos nessa Música Para começar essa receita nós vamos usar limão O limão é muito importante porque ele tem ácido É adstringente e mata as bactérias que causam acne Você vai precisar de uma colher Mais ou menos de sobremesa Uma colher de café Eu não sei o nome essa colher bem pequenininha ai E ai você vai misturando também com canela A canela vai muito do olho a quantidade que você vai colocar Vai ter que dar essa consistência ai A canela também é muito boa Porque ela é antisséptica Então ela também mata bactérias E ela é antioxidante Então ela tem várias funções E faz muito bem para sua pele A maioria das receitas que eu estou mostrando hoje Você pode usar para dormir e ai de manhã você lava Música Já na segunda receita nós vamos usar mel O mel é muito bom Porque além de matar bactérias também Ele ainda cura várias doenças de pele Como a acne E também vamos criar uma pastinha com a canela Até ela ficar nessa consistência Ai você vai aplicar diretamente em cima da espinha Se você quiser fazer uma máscara inteira no osso Com essa nossa receita não tem problema Pode também Mas como o mel não seca E para evitar nojeira Coloque um pouquinho de guardanapo Ou um papel toalha sobre a pele Música Aqui estamos nós de novo com nosso amigo limão Então você vai espremer um pouquinho Não precisa fazer muito não E você vai colocar uma colher de bicarbonato de sódio O bicarbonato de sódio é a melhor coisa que tem para a pele Porque além de equilibrar o pH da pele Ele remove as impurezas Remove a oleosidade E é anti-inflamatório Por isso ele diminui muito o tamanho da sua espinha Aí você vai colocar ele dentro do suco de limão Ele vai fazer essa espuminha daora aí E com um cotonete você vai aplicar em cima das espinhas O bom é que essa receitinha aí não arde nada Ela é bem boa Música E se você está procurando algo que realmente não arde Eu vou indicar para vocês o pepino O pepino é fonte de várias vitaminas e potássio Então ele dá um up na sua pele Ajuda a diminuir as espinhas E também é calmante Relaxante Refrescante Tudo que é de bom Então você vai espremer até sair todo esse suquinho E você vai esfregar no rosto Ele é muito gostosinho Deixa a sua pele bem boa E você pode usar todos os dias se você quiser Música Agora vamos para o nosso tão polêmico creme dental É importante que o creme dental seja desse branco Tem que ser em creme Não pode ser em gel E na composição do creme dental Contente silica Então ele ajuda a absorver a umidade Então ele pode secar a sua espinha É importante que você use bem em cima da espinha mesmo Não faça igual eu não E arde um pouquinho Então se preparem psicologicamente Espere secar e enxágue É isso aí Tchau Tchau